A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Você tem o tempo de morrer Bota na mão lá Chega de escorajê Se você bater Caio nesse amor Bota no fogo E a arco no ponto de água Passaram minha voz e paz Volta a descanso e a dor em sua E a gente tem o tempo de escorajê O mundo da vida E a gente tem o tempo de morrer Que vai criticar Nossa larga Que vai Ele é solto Que vai criticar E aí Que vai A música A música A bola Paga a palma 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 Paga a palma